O WhatsApp oferece diversos recursos para proteger suas conversas. Além da criptografia de ponta a ponta, você também pode adicionar uma camada extra de privacidade aos chats ao usar o recurso de esconder mensagens. Muitos usuários talvez nem saibam, mas o aplicativo oferece duas formas de ocultar suas conversas de maneira nativa, utilizando uma senha ou recorrendo ao sistema de biometria. Ficou interessado? Então deixa já o like que eu ensino tudo nesse episódio do Assistência Tech. É o tempo da vinheta só. Até já! Antes de mais nada, é importante saber qual é a diferença entre arquivar e esconder uma conversa. A opção de esconder mensagens do WhatsApp tem mais privacidade. O primeiro ponto é bem simples. A pasta de bate-papos arquivados pode ser acessada facilmente e não exibe nenhum tipo de notificação. A conversa escondida, por sua vez, só aparece após inserir a biometria ou a senha para visualizar o seu conteúdo. Além disso, você ainda recebe notificações caso chegue algo novo, mas o conteúdo dessas mensagens não fica visível na janela do aplicativo. O processo todo para esconder conversas é bem direto e reto. Então vamos lá. Após abrir o WhatsApp, selecione a conversa que você deseja ocultar. Isso vale tanto para chats individuais quanto para grupos. Toque no nome da pessoa ou do grupo, vá para o final da página e selecione conversas ocultas. Depois, é preciso pressionar ocultar a conversa com impressão digital. Passada essa etapa, coloque sua impressão digital e toque em OK para confirmar. Depois disso, o aplicativo vai ganhar uma nova lista intitulada conversas ocultas. Repare que ela só vai exibir o conteúdo que está dentro dela após a liberação por meio da biometria. Caso você queira desesconder alguma conversa, basta tocar no nome da pessoa ou do grupo para após abrir o chat, pressionar conversas ocultas e tocar na bolinha que está na frente de ocultar a conversa com impressão digital. Já para fazer o desbloqueio dessa pasta com senha, é bem simples. Acesse a pasta das conversas que estão escondidas e toque no ícone de três pontos. Selecione o código secreto e crie uma senha para liberação. Caso já tenha uma senha numérica cadastrada no celular, será oferecida a opção de usar essa combinação ao selecionar a opção de digital. E pronto! Ficou alguma dúvida? Manda nos comentários que a gente tenta ajudar. Aproveita e manda qualquer outro problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente resolvesse aqui no Assistência Tech. A gente está sempre lendo o que vocês escrevem aí e tentando fazer os vídeos sobre as questões mais solicitadas. Para garantir que a gente vai conseguir ver mais rápido ainda e ainda ajudar o canal a melhorar nossos conteúdos, você também pode mandar um valeu demais, um valorzinho simbólico clicando no coração aí embaixo. A gente agradece o apoio de todos vocês. Eu sou o Leo Rocha, arroba Leo Berger no threads e no Instagram, e vou ficando nessa. Um abraço e vejo você na próxima! Tchau! 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 Tchau!